Então vamos lá Gente, vou dar uma dica muito legal Para essa questão de frases Então a gente acabou de fazer uma aula de PowerPoint Usando aí como cena, como tema E o que é muito comum? A gente buscar frases, não é? É super comum Então você vai lá, frases Aí você vai lá no pensador, né? Você já colocou no pensador, certo? Qual o problema? O problema é que se eu copiar essas frases aqui Olha só Se eu copiar essas frases Ctrl-C Vou lá no Word Pensei que já estava aberto Então, eu dei aula de Word Para vocês terem uma ideia Foi minha primeira aula particular que eu dei na vida Foi de Word Isso foi em 1994 Aliás, curioso Foi a morte do Ayrton Senna Não podia ter sido mais relevante Interessante Eu comecei a dar aula particular em 1994 Nossa, preciso até reativar a minha memória Aqui Aí aqui eu colo especial Não sei se vocês já viram Eu consigo colar somente texto Aí vem assim, meio bagunçado, não vem? Se eu quisesse usar isso Eu não conseguiria usar Agora, se eu fizer um Ctrl-T Seleciono tudo Vou lá e inserir tabela Aí eu converto texto em tabela Agora vem a mágica Eu clico 4 Número de colunas, 4 Márcio, como é que você já sabe isso? Porque eu já fiz isso no pensador, né? Já usei várias vezes essa estratégia Aí o que é que ele faz? Só porque eu mostrei 4 Ele não aceitou 4, né? Vamos lá 3, então Acho ótimo essas coisas ao vivo Eu vou tentar 3 3 Que beleza Deixa eu ver Ah, já sei Esse alça-graça campeão Pronto É uma frase É que esse pensador aqui Ele colocou o tema anterior Morte Alça-graça campeão Tá vendo? Agora vai dar certo Essa estrutura do pensador Estava com os temas antes Então vamos ver Agora vai dar certo 4 Ah, legal Olha o que começou a acontecer Ele começou a quebrar em 4 colunas Olha a frase Um espaço vazio O autor E O que não me interessa Essa coluna aqui Tá vendo? Ah, Márcio Mas aqui, ó Pulou Eu sou feliz Aí o que é que eu faço? Ctrl Z Ctrl L Para procurar de novo E procuro ali Feliz Aí o que aconteceu aqui Tem uma linha a mais Entre o compartilhamento E o eu sou feliz Então eu tiro Esse parágrafo Gente, essa aula aqui É exclusiva Duvido que vocês achem Uma aula dessa Na internet Eu coloco 4 de novo Então o que é que eu vou fazendo? Eu tô quebrando Todo aquele conteúdo De um jeito que eu consigo Colocar em uma tabela Agora Porque eu corto Essa coluna Corto essa última aqui Ctrl X E agora eu tenho Em coluna Bonitinho Aqui, tabelado Uma tabela Tá legal? Tá legal? Agora o que é que eu fiz Aqui do Ayrton Senna Eu já coloquei Numa planilha Do Google Drive Olha só o que eu fiz Aqui Quase 50 frases dele 43 frases Eu vou compartilhar Com vocês Então o que é bacana Márcio, mas o que é que você vai fazer Com tanta frase Do Ayrton Senna? Gente Eu posso procurar aqui A coisa com o limite Não tem uma legal? Limite Limite Então se eu tô trabalhando O tema limite Eu consigo localizar aqui Onde tem a palavra limite Tá vendo? Então aqui do lado Aí eu vou pedir Depois a ajuda de vocês Se quiserem ajudar É Eu coloco aqui Palavra limite Energia Tá vendo? É Oportunidade Então a ideia é o que? A gente fazer junto Uma classificação Dessas frases Porque aí se eu for usar Pra dar aulas Japonês Coaching Palestra É mais fácil Eu vim aqui E aqui Quem conhece o Canva? Eu já ouvi falar Você conhece O Canva? Eu já ouvi falar Canvas? Não Então assim Ainda bem que eu gravei Essa segunda parte O Canva É a melhor ferramenta De design online Hoje da atualidade E é gratuito É gratuito Então aqui eu já tenho Várias contas Pra cada projeto Eu tenho uma conta Aqui no caso É uma conta De Aqui no meu Aqui no meu Chrome Eu deixo vários usuários Tá vendo? Vários mesmo Né? E aqui esse usuário É o da jornada Ikigai De autoconhecimento Então aqui Eu coloco Muitas frases Tá vendo? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso falar Nossa, eu vou criar um só Do Aiton Senna Então eu posso vir aqui Em criar um design Se eu fosse fazer um PowerPoint Eu escolheria a apresentação Tá? Mas como eu tô pensando Em usar as frases No Instagram Eu vou escolher o Instagram Então o que é que você faz? Eu pego a frase aqui Do Aiton Senna Cada piloto tem seu limite Tá vendo? Então eu vou pra cima do outro Então o Canva, gente Vocês podem fazer hoje Tá? A tarefa de domingo É Você consegue fazer o upload Aqui de uma imagem E uma coisa também Que eu convido vocês Pra Mesmo quem estiver assistindo online E tem contato comigo É Caramba, deixa eu ver aqui Pode ser colaborativo Eu posso compartilhar o link Com vocês E a gente pode meio que Ir fazendo junto Porque pra uma mesma foto Por exemplo Essa foto aqui A gente pega ela aqui E coloca Parece que vocês tiveram Uma aula de Canva agora Mas eu tenho um curso de Canva Também completo Já, tá? Gente, foto Post de Instagram Não é desse jeito aqui? Coloca uma frase Coloca uma foto Não é isso? Aham É isso É o que faz sucesso E aí eu coloco lá Aqui você dá uma ajeitada E você vai dizer Pô, não dá pra fazer no PowerPoint? Até dá Mas aqui é muito melhor Se eu for só fazer pra compartilhar Ah, Márcio Não tá dando leitura Como é que eu faço? Básico também aqui do Canva Eu vou aqui em Elemento Isso pra quem é coach Josivaldo É fundamental, né? Você mandar pro cliente, né? Daí eu coloco aqui Eu vou falar como eu faço Coloco preto Coloco uma transparência Troco a posição Mando pra trás E eu troco a cor do texto Pra branco Por exemplo Eu não gosto dessa fonte Muito gordinha Aqui pra Usar Eu gosto de usar Essa Oswald Mas aí é gosto pessoal Eu gosto dessa Oswald Porque ela é um pouquinho Mais estreita Então Eu consigo fazer Ele caber mais na lateral Então o que é que eu fiz aqui? Eu ajeitei Dessa forma Agora O Josivaldo Atsukasa Podem olhar E falar assim Ah, eu pensei em outra frase Pra usar com essa foto Então o que é que você faz? Não vai só Que nem o trabalho do outro Você copia a imagem Aí passou a ter uma segunda página Tem uma, duas Tá vendo? Aí De repente pega e fala Eu gostei dessa Eu canalizo a energia Não tem problema Não vamos brigar por isso Vai ali Coloca outra frase Ok? Ficou com duas versões Da mesma Da mesma imagem Tá vendo? Ah, Márcio Mas E se eu quiser deixar um efeito Na foto? Você pode usar o efeito Já vem pronto aqui Mas eu gosto de usar filtros Ajustar Aliás Eu vou ali em ajustar O filtro Mas eu particularmente Gosto de vir ajustar aqui Eu dou uma diminuída No brilho Já resolveu o problema Sabe? Pra não ficar aquela coisa Muito Você quer destacar A frase também Tá vendo? E o Canva Na verdade Ele é uma ferramenta Que se você escolhesse O formato 16 por 9 Ele já é uma ferramenta De apresentação Ou seja Ele é tipo Um PowerPoint online Também Eu poderia apresentar aqui Tá vendo? Então é Desafio, gente Nosso qual é? Aliás Deixa eu ver Ficou legal, né? Então O que é que eu tô querendo aqui? Eu quero pegar Compartilhar Eu vou copiar o link Pra edição Não é pra visualização Se eu fosse mandar No Facebook É pra visualização Pelo amor de Deus Se vocês Clicarem Pra edição E compartilhar No Facebook Você já sabe O que acontece Infelizmente Não dá pra ser tão Confiar tanto Nas pessoas Mas aqui Olha só Eu vou copiar E colar pra vocês Aqui no chat Ah, foi agora Então eu copiei Pra vocês no chat O link E o link Da planilha Eu também vou Compartilhar no chat Aliás, uma coisa importante Porque vai ter gente Que vai estar vendo Gravado É interessante por isso Quem tiver vendo gravado Sabe o que? Que precisa participar Pra ter acesso A essas Vocês entenderam Que é legal Essas aulas? Quem tá no chat Vai aproveitar Eu vou salvar o chat Opa, caramba Participante Vocês podem salvar o chat Aí, viu? Vocês conseguem salvar Não conseguem? Tem que entrar No Zoom, né? É Não, é uma dica Do Bom, se bem que eu também Mando depois Mas é Uma dica É Vocês Vou fechar aqui a aula Só Então Então, gente Você vê como Quando eu olho um slide E uma frase É legal que as pessoas Falam assim Ah, foi fácil O cara não vê Quanto tempo a gente leva Pra escolher a frase Quanto tempo leva Pra escolher a foto Sabe? Às vezes eu deixar as planilhas Com um monte de frases Do Ayrton Senna Disponíveis pra vocês Quer dizer Então a ideia do Acho que o Josivaldo Entendeu a ideia Da minha campanha Quem está na campanha Vai ter acesso A um material mais exclusivo Agora a pessoa Vem ali Dê o vídeo E fala Me manda o link Da planilha Com as frases Do Ayrton Senna Ou me manda o link Do Canva Lá com as frases Prontas Aí não vai Aí vai pra quem Realmente está No time E o importante Desse coletivo Até antes de Encerrar a gravação É que A Tsukasa Foi uma das primeiras A apoiar Então a gente Vai formar um time Então Pô A aula de japonês Usando Personalidades É uma coisa Que me interessa Também Então eu vou apoiar A Tsukasa Nesse sentido De como Pode criar Coisas diferentes Online Pra atrair as pessoas Beleza? A primeira Dica Viu Tsukasa Pro Josivaldo Também É o seguinte Agenda um horário Semanal E coloca assim Aula japonês O Josivaldo Tem que ver o tema Que é mais forte dele Porque assim começa Vai ter um Vai ter dois Vai ter três Vai ter dez Vai ter cinco Só que Esses encontros Assim abertos Você vai treinar Como que você vai Querer dar aula japonês E aí você vai Acabar descobrindo O jeito É assim que eu tô Fazendo as aulas Pagas também Eu tenho aulas Fechadas já De outros temas Com grupos De quatro A seis pessoas Tá bom? Mas ficou legal Essa última aula Ficou melhor Do que a anterior Na minha opinião Então vou parar De gravar aqui